BATTLEBOND A GRACIAR OS JOGADORES AÍ QUE CURTEM TWO HEADED GIANTS OU MAIS CONHECIDO COMO GIGANTE DOAS CABEÇAS A gente vai falar um pouquinho da coleção e explicar como que se joga o gigante doas cabeças né? É esse o plano Começando, como que funciona? O Two Headed Giant, a peculiaridade dele, a diferença dele pra uma partida normal É que é um jogo de dupla, dois contra dois E quais são as diferenças para um jogo normal? Uma partida de Magic normal, mesmo ela sendo com mais de dois jogadores Costuma cada jogador jogar individualmente e ser um Battle Royale Os jogadores de duas cabeças, os jogadores jogam em dupla Então eles compartilham alguns recursos, como a vida, né? E outros recursos eles não compartilham, como as cartas na mão, as criaturas na mesa, etc. No gigante de duas cabeças, você pode, por exemplo, você ataca um jogador individualmente Mas qualquer um dos outros jogadores que estão sendo atacados eles podem defender Tem essas peculiaridadezinhas, né? Vamos só explicar então primeiro como é que funciona A gente vai falar um pouco mais dessas mecânicas Mas vamos falar sobre o Draft Que eu acho que é uma coisa que vai ser... Foi o motivo do lançamento desse Battle Bond, né? Que é o limitado A gente vai explicar isso também em outro vídeo aí O que é o formato limitado Que são os formatos limitados, né? Draft e selado Então fica ligado nesses vídeos que a gente vai lançar aí também Então o Battle Bond vai... É uma coleção voltada pro formato limitado Draft e selado No Draft, a diferença entre o Draft normal É que a gente recebe quatro boosters de Battle Bond E você vai draftar junto com a sua dupla Então a dupla vai receber quatro boosters Vocês vão abrir um booster por vez E vão pegar duas cartas e passar pra frente Igual um Draft normal, certo? É, é... As grandes diferenças de um Draft... As duas grandes diferenças de um Draft Battle Bond Pra um Draft normal são essas, né? A primeira é que ao invés de três boosters são quatro Então ao invés de você passar duas vezes pra esquerda E uma vez pra direita Você passa duas pra cada lado Exatamente E a segunda e a mais importante, né? Na minha opinião É que ao invés de uma carta Você pega duas cartas, né? É... Cada jogador do seu time vai pegar uma teoricamente, né? Porque você tem que montar os dois baralhos ao mesmo tempo Exatamente Você vai montar os dois baralhos Fora que eles tem as mecânicas de Partner With Então muitas... Os boosters, as cartas que tem o Partner With Elas já vão vir juntas no mesmo booster Então vocês dois podem pegar as cartas que ajudam a jogar, né? Obviamente vocês podem colocar em um deck só as duas Ou uma em cada deck, né? Ou até não usar, né? Ou até não usar Vai depender muito da estratégia de vocês É... No selado não tem muita diferença, então A dupla vai receber seis boosters normalmente E aí vocês abrem os boosters e montam os dois decks pra vocês jogarem E o que eu quero falar agora Vamos aprofundar um pouco mais Nas regras do Gigante de Duas Cabeças, né? Como a gente já falou É... Os recursos... Alguns recursos são compartilhados e outros não O mais importante deles é a vida A gente... Cada dupla começa com 30 de vida, certo? E os turnos... É... Cada fase do turno é compartilhada Então os dois jogadores Eles vão ao mesmo tempo Dá o draw Upkeep, draw É... Main phase Fase de ataque Entre outras... E todas as outras fases, certo? É... Então... Isso aí eu acho que é uma parada muito importante, né? Então quando eu estiver jogando É... Comunicação é muito importante normalmente já, né? É... Eu como juiz A maior parte dos problemas que eu recebo na mesa Não é... São questões de regra São questões de falhas de comunicação entre os jogadores Então... Agora... Isso aí ele aumenta aquela dificuldade Por causa da falha de comunicação entre os próprios jogadores do time, né? Exatamente Um jogador fala que tá indo combater E o outro tava querendo ainda fazer alguma coisa principal Então é muito bom a galera tipo Tomar uma atençãozinha a mais É... Nessa... Nessa área aí, né? Aham... Muito bom E uma coisa muito interessante também diferente do jogo normal de Magic É que o jogador de duas cabeças é melhor de uma partida apenas, né? Sim, sim, sim Você não... Não tem sideboard E... E... E é isso aí É... Eles entendem que... Que uma partida de jogador de duas cabeças vai demorar mais do que uma partida normal É... Os próprios torneios de trio que são mais comuns Eles sempre tem... Tem... É... Demoram mais as partidas, os cinco turnos Porque você tem que discutir a jogada Não é só você pensar e fazer ação Você ainda discute a jogada com alguém, né? Então... Pra mitigar esse efeito Eles colocaram Não, melhor de um É... Em compensação tem aquele fator, né? É sorte no jogo E pra aliviar um pouco a barra da galera Que gosta de reclamar de sorte Você tem um múliga de graça Exatamente Na ponta do papo Isso é muito bom Então, galera Primeiro múliga É sempre de graça Você pode múligar de volta pra sete cartas, tá? É... Outra coisa importante Formas de vencer o jogo, né? É... Obviamente, quando os oponentes forem a menos... A zero ou menos de vida Começa com 30 Quando for a zero ou menos Eles perdem É... Se você tiver 15 marcadores de poison, né? É... Você também perde, né? É... Isso não vai ser muito relevante em Battle Bond Mas é muito relevante no... No gigante duas cabeças Doas cabeças normal Exatamente E lembrando sempre, cara Quando um jogador ganha ou perde a partida A equipe toda ganha ou perde a partida Sim Efeitos, cartas, qualquer coisa assim Que falam que o jogador alvo perde o jogo Ou você ganha o jogo Enfim, a dupla é a vencedora, certo? Outra coisa também muito importante Que é os efeitos, né? Que falam sobre o jogador alvo e cada jogador Ou oponente alvo e cada oponente, né? Sim É... Jogador é um... É... E... Você ainda é um jogador individual Quando você está jogando as duas cabeças, né? Por mais que você esteja jogando em time E tenha alguns recursos compartilhados Então, tipo Qualquer efeito que diga, sei lá Cada jogador toma um de dano Vai causar um de dano Nos quatro jogadores que estão na mesa, né? É... Um total de quatro danos Dois em cada time Então... Isso é muito relevante em algumas cartas Sei lá... Já foi citado o Termo Alquimista O Púrfuros Fica bem melhor nos jogadores de duas cabeças Exatamente É... Tem esse tipo de... De... De coisa que vai... É... Ser influenciada, né? Por causa dos jogadores de duas cabeças O Battle Bond Nova coleção que a Wizards fez Focada... É... Nesse... Nesse formato de jogo, né? Um jogo de equipes Que é... Bem... Divertido Bem casual É algo que vocês podem aproveitar aí De repente pra... É... Jogar com os amigos, né? Mais próximos Realmente ter partidas divertidas Partidas realmente casuais E você... O que acha do Battle Bond? O cara... Eu pretendo jogar O plano é esse Então é isso A gente aguarda vocês aí Na loja Pra jogarem Qualquer dúvida Deixem nos comentários Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo Dê o like aí Nós vamos falar sobre outros formatos também do Magic Então se vocês tem curiosidade Se vocês não entendem muito bem Sobre algum tipo de formato Deixa nos comentários Se a gente ainda não fez esse vídeo Pra gente poder fazer Uma sugestão pra gente poder fazer de vídeo A gente vai ficando por aqui E até a próxima Valeu!